Todo o objetivo de Deus na criação do mundo, principalmente na criação do homem, é que ele queria e ele quer a tua loucura. Ele quer a tua loucura. Ele não quer o Dudu normalzinho, se ele quisesse o Dudu normalzinho. Ele criava o Dudu normal, ele criava o Dudu bem normal, sem problemas, sem contradições, sem confusões. Mas não é isso que ele quis. Ele queria a minha loucura. Ele queria a minha loucura. Ele queria a minha desobediência. Então, de acordo com a Kabbalah, o motivo que Deus criou o ser humano egoísta, egocêntrico. Não tem que ter vergonha de falar isso, porque não foi a gente que criou a gente assim. Foi Deus. É porque ele desejou o nosso ego. Ele desejou a nossa explosão.